Tá servido? Tá geladinho. Maravilha, Cherry. Mas, ó, sabe o que a gente vai ensinar pra você agora? Um delicioso bolinho de arroz cuiabano. Uma receita típica do centro-oeste do nosso país. Chef, ele tem um aspecto meio de queijadinha, parece. Parece, não parece, Abby? É. Eu também achei que parecia... A textura parece um pouco também. Parece um pouquinho. Mas é um docinho bem característico, né? Bem regional. Regional. É. Mas muito interessante. A receita original, ela precisa passar por uma fermentação de 24 horas. Nossa, é. Então é bastante tempo. É. Aqui eu tirei a fermentação, fiz de uma outra maneira, pra adaptar, pra que todo mundo consiga fazer, de uma maneira um pouco mais simples. Tá. Pra que todo mundo possa fazer em casa, pra pelo menos provar, pra saber o que é o bolinho cuiabano, tá? Que é gostoso, bem bom. Vai um pouquinho de erva doce também, que combina bastante. Vai ficar cheiroso. Interessante, né? Gostei. Bora lá. Poucos ingredientes. Não sei, é isso que eu ia falar. Quase nada. Só um pouquinho aqui, ó. Assim, fácil. 500 gramas de arroz cru. Isso. 1 kg de mandioca crua também. Meia xícara ou 100 gramas de manteiga. Uma xícara mais meia xícara ou 250 gramas de açúcar. Sal a gosto. Erva doce a gosto. E uma colher de fermento. Só isso? Solamente. Fácil, né, Águia? Gostei. Bom, vamos começar, então, falando sobre o arroz. O arroz, gente, é o arroz agulhinha, tá? Não é o parbolizado, é o agulhinha, porque ele fica um pouquinho mais macio quando a gente deixa de molho. Tá. Então, qual que é o primeiro passo? Você vai pegar este arroz aqui, vai colocar na água, assim como esse aqui, e vai deixar pelo menos 4 horas. Tá. Beleza? 4 horas, pra ele ficar bem molinho. Essa é a intenção. Esse aqui já tá bastante tempo, dá pra você ver a diferença de um pra outro, até o tamanho, porque ele já inchou, absorveu a água, então ele tá um pouco mais molinho, tá? Feito isso, ó, então vamos lá. Pegou esse aqui, colocou com água. Deixou 4 horas a água, ele de molho na água. Tá. Escorre bem, seca bem e bate num processador ou num liquidificador, se você preferir, dessa maneira, tá vendo? Fica uma farinhazinha, ó. Ah, uma farinha de arroz. Fica uma farinha de arroz, tá? Essa farinha de arroz você pode usar em outras preparações também. Hum, legal. Dá pra usar num bolo, se quiser mesclar com um pouquinho de farinha de trigo, dá pra mesclar também, fica um pouco mais saudável, não tem glúten, né? Enfim, dá pra você utilizar ela de uma outra maneira. Gostei. Então, primeiro passo aqui, deixou aqui 4 horas, secou bem, vai bater num processador ou num liquidificador e vai deixar esse pozinho aqui, certo? Certo. A mandioca. O que a gente fez com a mandioca? A mandioca, ralamos a mandioca. Ou pode passar num processador também. Tá. Veja o que você preferir na sua casa. Quer ralar ela fininha? Não tem problema, pode ralar que funciona. Não é pra cozinhar, ela é crua. Crua. Isso. O que você precisa fazer é tirar aquele fiozinho central, porque ele é muito duro, aquilo não cozinha, não adianta. Corta ela no meio, tira aquele fiozinho central e aí você rala a mandioca desse jeito. Legal. Fácil? Beleza. Parece um... Tá molinho aí também, parece, né? É, porque ela é úmida, é o próprio líquido da mandioca, né? Que é daqui que sai o tucupi, que sai a goma, lembra que a gente falou? É verdade. Enfim, que sai o amido da mandioca, sai tudo daqui. Aí, ó, vamos pra panela agora. Vamos. O que eu vou fazer na panela? Eu vou cozinhar essa mandioca aqui até ela ficar uma goma. Ah. Até virar uma goma. É um processo rápido, né? É um processo muito demorado, não. Pelo menos dá pra vocês terem uma noção do que que eu vou fazer aqui, ó. Bom, deixa eu aumentar o fogo bem. Pronto. E aí, conforme a gente vai mexendo, você já vai sentindo embaixo que ela já vai fazendo uma goma. Ela vai cozinhando. E cozinha super rápido porque ela tá ralada, tá fininha. Tá fininha. Então, não tem essa necessidade de uma panela de pressão, nada disso, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer com a preparação no fogo. Por enquanto, a gente só trabalhou com o tempo aqui. Deixar de molho até o arroz ficar bem molinho. Depois, você escorre bem, processa e faz esse processo com a mandioca. Fácil. E aí, ó, você vai fazendo isso aqui. Quer que eu peça pra Anto pegar na nossa outra cozinha uma luva pra você? Ah, pode ser. Isso, por favor. Por favor, Anto. Então, pegue uma luvinha pra gente na outra cozinha. Isso, tá ali montadinho o nosso cenário. Muito bem, obrigado, querido. É bom ter uma cozinha completa. É muito bom, obrigado, querido. Simpatia. Obrigado, Biane. Aí, ó, coisa boa. Aí, tá vendo? Importante. Acabei de falar que tem que ter uma dessa na sua casa e eu fazendo com pano. Fazer com pano, tudo errado. Tudo errado, Biane. E aí, ó, você vai mexendo. Tá vendo no fundo, ó? Não sei se dá pra gente mostrar, mas daqui a pouco vai dar pra mostrar. Tem que tomar cuidado pra não queimar. Não, ela vai grudar. É, tem que ir mexendo sempre. Sempre, né? Mexendo sempre, tá? Não grudar e não queimar. Exatamente. Então, ó, conforme você vai mexendo, vai fazendo uma cola embaixo, ó. Daqui a pouco a gente consegue ver certinho, porque agora tem bastante ainda. Mas dá pra, pelo barulho, você já vai sentindo que embaixo tá mais... Tá vendo, ó? Ela já começa a formar uma cola. Então, você vai mexendo aí na sua casa, assim como eu tô fazendo, que vai dar pra gente chegar no ponto que a gente precisa, tá? É rapidinho esse processo mesmo. Vai fazendo isso aqui. É. Soltando, soltando, cozinhando, soltando, cozinhando. Não para de mexer, não deixa queimar. Já faz sua academia. Já. Nesse calorzinho, então, vai valer o dobro. Nesse calorzão, exatamente isso. Vai valer que nem hoje, 100%. Exatamente. Foi pra academia hoje, Bia? Fui. Foi, né? Não foi, não. Não foi, não? Foi, não. Não foi. É que hoje é feriado, lá abre um horário só e é muita gente. Ah, é, então. Aí é uma loucura. Hoje a minha também abre um horário só, mas eu fui. Fiz um cardio. Ah, fez bem. É. Mas acho que eu vou depois, a noite eu vou dar um pulinho lá. Ó, aqui, ó. Dá pra gente começar a ver já, ó. Ó, tá vendo aqui, Bia, ó? Chega mais perto aqui pra você entender. Tá vendo? Ah, já ficou a gominha ali, ó. Já tem uma gominha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Então ela começa a cozinhar. Aqui já faz esse processo. Não é legal botar isso cru, tá, gente? Faz como eu tô fazendo, ó. Ó, juntou já. Já virou uma papa quase. Pronto. Agora eu venho com o arroz. Hum. Coloco aqui também. Tudo aqui dentro. Ó, você tem que ter bração mesmo. Bração, viu, Aby? Tô suando já aqui. É? Bração. Vamos fazer isso aqui como se fosse uma massa só. Tá. Uma massa única, ó. E aí você vai mexendo na sua casa. Vai fazendo isso aqui. Mas você tá vendo que dá pra fazer na hora. É mesmo. Não demora muito, tá? Não demora muito. Não é um processo muito demorado, não. Ó. Juntou aqui. Cozinhou. Ela já vai pegando. Já vai pegando, tá vendo? Aí, ó, você vai fazer como se fosse uma coxinha. Ah. Entendeu o processo? Ah, entendi. Tipo massa de coxinha. Isso, vai cozinhando como se fosse uma coxinha, tá? Ó, pronto. Já tá no esqueminha aqui, ó. Já virou uma maçona aí. Vou desligar. Rapaz, suei mesmo, viu? Não, mas além de tá quente, não dá um suador aqui, viu? Não dá um suador ali. Deixa eu pegar esse aqui mesmo, que eu usei da mandioca, que dá pra gente utilizar aqui de boa. Vamos pegar, derramar aqui. Deixa eu botar minha luva. Cinco. Agora ela tá aqui, pronto. Ó, olha aqui, ó, o que eu falei, ó. Já junta uma colona, ó. E mandioca tem muito amido, né? Tem. Muita goma. Então dá um bom resultado aqui, tá? Ó. Pronto. Mais um pouquinho. Aí. Você tem que ainda ser equilibrista ali. Ainda tem que ser equilibrista. Com a panela ali, tava quente, eu queria ajudar ali. Não, mas tá quente, que isso. Não vai ser nada. Tá quente mesmo. Vamos botar a luva agora, que eu vou mexer nela assim, na quentura. Tá até pingando. Mas tá suando. Quem vê pensa que não faz exercício, né, chefe? Que que é isso, cara? E é tantos anos de repetição que dá até, eu tenho até um pouco de tendinite aqui no pulso. Muita massa, né? Vai mexendo, mexendo, mexendo. Dá um pouquinho de vez em quando aí, ó. Ó o que eu quero falar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Ó como é que já tá a ab. Tá vendo? Ah, massinha. É uma massa, ó. É uma cola, tá vendo? E agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Deixa eu colocar pra cá. Coloco o açúcar. Foi essa maneira que eu encontrei, aí, pra adaptar pra que todo mundo consiga fazer em casa. Legal. Tá? A manteiga. A receita original utiliza banha de porco. É. Mas eu substituí pela manteiga, que é mais fácil de se encontrar também por aí pelo Brasil afora. Vamos misturar. Desse jeitão aqui. Vou colocar erva doce. Opcional. Mas fica melhor. Mais gostoso. Vamos agregar tudo. Uma pitada de sal. Tem que ter um salzinho. Pronto. E olha só, que legal. Ela fica um pouco mais líquida, porque a manteiga derrete. O açúcar também dá uma derretida. E ela fica nesse pontão legal. E fica mais fácil mesmo, né? Mais fácil de você mexer. Olha aqui, ó. Que massa legal. Gostei. Fermentinho. Um pouquinho de fermento. Pronto. E aí vamos agregar tudo isso aqui, ó. Facião. E aí abre. A gente coloca em umas assadeirinhas, em umas forminhas pequenas. Vou pedir pra você pegar aí pra mim, por favor. Pronto. E já untadas. Pode untar com um pouquinho da própria manteiga mesmo, porque ela fica com aquela coloração... Ah, legal. Sabe dessa corzinha bonita aí nela, né? Caramelizadinha, assim? Caramelizada, exatamente isso. E aí você vai preencher as forminhas. Deixa eu pegar uma colher. Rapaz, tô suando mesmo. Tô pingando aqui, hein? Um papelzinho. Em gotas, praticamente. Tá muito quente aqui, nossa. Só faz igual gente chique. Só faz assim. É, um tapinho. Se não, a Regiane briga comigo da maquiagem. Não faça assim não, é de igual chique. Será que tá acabando já? Aí pronto, agora sim. Ufa, foi. Aí, ó, olha que massa legal fica. Fica super interessante, né? Fica mesmo. Algumas receitas que eu pesquisei, neste momento, quando a gente faz aquela mistura do arroz com a mandioca, antes da gente misturar o açúcar, antes da gente misturar o restante dos ingredientes, ela tem que ficar pousada na geladeira de um dia pro outro, porque ela começa a fazer a fermentação. Tanto o arroz quanto a mandioca, elas começam a fermentar. Mas o que que traz isso pra receita? Traz um sabor mais azedo. Tipo massa de puba, sabe? Traz um sabor um pouco mais azedo. Não é que ela vai modificar tanto assim a receita. Ela só vai trazer um pouquinho de azedo no sabor. Então, se você não quiser esse sabor, faz como eu fiz, que também dá um resultado legal. Agora, se você quiser deixar a preparação depois que você tira do fogo, antes de colocar o açúcar, antes de colocar o fermento, antes de colocar a manteiga, deixa na geladeira de um dia pro outro, você vai ver que ela vai dar uma fermentada, aí sim depois você coloca o açúcar, a manteiga, o fermento, enfim, e a erva doce. Depois coloca, depois que fermentar, se você quiser. Se não, pode colocar direto assim também, que dá um bom resultado legal, tá? E aí, ó, você preenche aqui as suas forminhas. Não vá até em cima, porque ela tem um pouquinho de fermento. E vai dar uma crescidinha. Dá uma crescida, tá? Pode fazer também numa forma maior, mas aí não vai ser um bolinho, vai ser um bolão. Um bolão. Mas dá pra você fazer em tranquilo. E outra coisa, rende demais também essa receita. É isso que eu tô vendo aqui. Rende muito, muito, muito. Dá pra fazer tranquilo aqui umas 30 dessa também. Bastante. Facinho, Ami. Dá pra fazer facinho. Festa junina, quer surpreender a sua festa junina e tudo mais, que vai ficar legal, viu? Espero que eu tenha mostrado um pouquinho pra vocês do centro-oeste do Brasil aí. Quanto tempo de forno, chefe? Forno, Ami. 180 graus sempre, mais ou menos ali uns 35 minutos a 45 minutos. Até que ela fique bem douradinha na lateral, bem douradinha em cima. E aí você tira aí, ó. Mandar, vem. Certo. Certo. Vamos ver algumas mensaginhas? Boa, boa. Já quer mostrar? Parece muito queijadinha. Aqui, ó. Não parece queijadinha? É, eu acho. Aqui, ó. Fica legal, né? Bem parecida. Gostei. Gostei, tá diferente. Olha só, minha gente. Mensagens Melissa Admare, Três Lagoas Minas Gerais. Adoro o programa, sempre acompanho. E aqui no Mato Grosso do Sul, está pegando fogo. Eita. Amo sopa paraguaia. Convido vocês dois pra me visitar. Mas tem que cozinhar aqui em casa. Ah, fechou. Até eu vou. Até eu cozinho aí, Melissa. Gostei. Adoro essa região. Um beijo pra você, viu? E deve estar muito quente mesmo. Nossa, com certeza, Abby. Com certeza. Olha só. Ritinha, boa tarde. Quero um beijão, pois nessa semana eu fiz aniversário. Completei 60 anos de amor. Gosto muito de assistir ao programa Santa Receita e amo vocês. Ritinha, parabéns pra você. Boa, Ritinha. Parabéns, parabéns, viu? Obrigada pelo carinho. Maria Neide, Abby, Chef Léo, vocês são ótimos. Os looks de vocês estão maravilhosos. Arrasou. Obrigada. Você que arrasou com a nossa cara. Faz a linda. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, obrigado. E aí, vamos lá? Vamos. Provar aqui. Vamos lá. Come ele. Como? Hum. Temperatura. Quentinho. Quentinho, tá. Hum. Hum, é cheiroso, Léo. Erva doce é bom, né? Hum. É diferente. É diferente. Dá pra sentir bem o sabor do arroz. Bom, viu? E o cheirinho da erva doce, gente, tem que ter, tá? Ó. Parece de café de vó. Hum. É. Vou te falar que eu gostei muito. Bom, viu? Eu gostei muito. Gostei também. De verdade. Arrasou? Ele não é doce. E ele fica crocante. Eu acho que tudo com mandioca fica bom. Então. Não é bom. É isso que eu ia falar. Doutro com mandioca, purê de mandioca. Mandioca é uma delícia. Eu adoro. E eu gostei mais dele do que o bolo. Paraguai. Com a sopa. Hum. Eu gostei. É diferente. Você gosta de casquinha. Eu, é. Hum. Adorei. Eu gostei. Bom, suave, barato. Eu gostei. Obrigado.